Olha aí nessas coisas, ó. Tudo lá nós temos perdemos aí, ó. Nossa cama aí, olha aí, ó. Cômodo aí, ó. Nossas coisas aí, ó. Cama, guarda-roupa, tá novo, ó. Tudo molhado. No fundo a gente está aqui A gente está aqui Aqui o quarto da Camille Estão todos no fundo Aqui o quarto da Camille Aqui o quarto da Camille Gente, minha casa está quase entrando no fundo Olha aí Uma folha verde Quase Aqui o quarto da Camille A gente está aqui